Aqui na panela vou adicionar um copo de 250 ml de leite uma colher de chá de caldo de galinha, uma colher de chá de páprica doce e meia colher de chá de sal vou deixar ferver para poder acrescentar a farinha de trigo vou acrescentar também uma colher de sopa de manteiga vou adicionar um copo de 250 ml de farinha de trigo olha aí pessoal, massa pronta vou passar aqui para a bancada vou dar uma sovada nessa massa ainda está muito quente vou reservar para o recheio eu vou usar peito de frango já está cozido e temperado você tempera a seu gosto vou adicionar 50 gramas de queijo mussarela ralado e duas colheres de sopa de requeijão essas duas colheres são bem generosas mesmo agora eu vou misturar tudo muito bem quem quiser adicionar mais queijo ralado pode adicionar olha aí pessoal agora eu venho com a massa eu coloquei o plástico filme para não ressecar vou pegar as poções fiz as bolinhas agora eu vou abrir essa massa vou colocar o recheio vou fechar vocês estão vendo que está bem recheado fechei a massa venho com esse cortador de biscoito coloco a bola aqui dentro coloco aqui em cima da mesa e vou marcar vou apertar e agora é só tirar olha aí gente e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Esse aqui já é outro modelo. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo do site onde eu comprei esse cortador e marcador de biscoito. Acompanha quatro marcadores diferentes. Esse que está aqui e tem mais três. Aí tem vários modelos. Você escolhe os modelos que você vai querer. Olha aí, pessoal. Agora eu vou empanar para poder fritar. Para empanar, eu vou fazer um mingau bem ralinho de amido de milho. Aqui na panela eu vou adicionar 300 ml de água. E uma colher de sopa rasa de amido de milho. Misturei até dissolver totalmente o amido de milho. Agora eu vou levar ao fogo para cozinhar. Mexendo sempre para não empelotar. Olha aí, pessoal. Fica um mingau bem ralinho. Começou a ferver, deixe cozinhar por um minuto e já está pronto. Agora é só deixar esfriar para empanar o salgado. Olha aí, pessoal. Já está frio. Vou passar para essa tigela. Aqui está a farinha de rosca. Venho com o salgado e vou passar aqui nessa mistura. E na farinha de rosca. O óleo tem que estar a 170 graus. E na farinha de rosca. Volkan milho. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Vou colocar uma cebolinha desidratada aqui por cima, só para dar um charmezinho aqui no prato. E aqui está o resultado final, eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou saborear essa delícia. Música... Aqui eu tenho um molho maravilhoso. Gente, isso é tudo de bom. Música... Esse salgado ficou simplesmente delicioso. Tchau pessoal, até o próximo vídeo.